Com modernas instalações e equipamentos de última geração, a Face Unique inaugura em Gaspar um novo conceito em harmonização orofacial e estética do sorriso. A clínica integra serviços odontológicos especializados e procedimentos estético-faciais, tudo em um só lugar. A Face Unique é uma clínica com um conceito focado em harmonização facial, onde nós vamos realizar procedimentos de botox, harmonização facial, por geral, preenchimentos, assim como alguns outros serviços estéticos, odontológicos, como cerâmicas, facetas, aparelhos invisíveis. Tudo isso nos possibilita que nós possamos analisar o paciente como um todo. Então, esse seria um grande diferencial da Face Unique. O atendimento é individualizado e o diagnóstico realizado com equipamentos que você só encontra na Face Unique. Os procedimentos estéticos indicados têm como objetivo realçar a beleza ou corrigir as simetrias através dos mais variados tratamentos. O scanner facial é tecnologia exclusiva aqui da Face Unique. Ele permite com que nós tenhamos um diagnóstico mais preciso da face do paciente. Então, a gente consegue ter todo um diagnóstico mais detalhado para chegar no tratamento ideal para esse paciente. A Face Unique está situada na Rua Industrial José Beduski, número 107, no centro de Gaspar. Não perca mais tempo, invista na sua autoestima e agende a sua visita. Legenda Adriana Zanotto